É isso aí galera, começando mais um vídeo aqui, vou deixar a câmera gravando aí pra vocês, acompanha o trajeto aí, já se inscreve no canal, deixa o like, acompanha o vídeo aí até o final, beleza? E aí, né, que vim a ver em Maurício, eu vou entrar aí com o carro tá vazio, gravando o sítio da igreja, deixa a câmera gravando aí na primeira coisa, beleza? E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.